E aí galera, hoje eu vim trazer pra vocês a história do nosso novo óculos. Esse óculos que eu tô usando aqui, ó. É o nosso novo óculos gamer. E eu vou contar pra vocês como que surgiu a ideia de criar esse óculos, por que que a gente criou esse óculos, né? Inicialmente a gente, aqui da LP Vision, percebe muito que tem vários vendedores no mercado hoje em dia que trabalham com alguns modelos chineses de material inferior. E muitos deles até praticam preços absurdamente irreais, né? Não tem como praticar um preço desse que eles atuam no mercado. A não ser que o próprio vendedor seja agindo de uma forma ilegal, digamos assim. Não esteja de acordo com as leis, não esteja legalizado no mercado. E quem acaba saindo prejudicado nessa história, acaba sendo o consumidor final, né? Então, a gente pensou em trazer um produto que tivesse qualidade, né? Mantesse um nível adequado de qualidade, um nível adequado de proteção, que entregasse isso, como todos os nossos outros óculos fazem. E trazer um custo-benefício maior pra vocês, né? Com um preço um pouquinho menor do que com os óculos que a gente trabalha com material de acetato, né? Que é um material de qualidade superior, né? Mais durável. Então, que tipo de material que a gente poderia trabalhar, né? E a gente pensou nesse material que é o TR90. É uma espécie de plástico, só que uma qualidade maior, né? Tem uma durabilidade melhor, uma textura diferente. Não parece um brinquedo, né? Que a gente pega e parece que vai quebrar, não. Ele é bem sólido, né? Você consegue dobrar ele porque ele é, de fato, um material flexível, né? Mas ele não parece que vai quebrar, tá vendo? Ele até faz... Tem uma elasticidade natural dele. O que também traz um certo conforto pra você. Além das hastes que são flexíveis aqui pra se adequar ao seu rosto, Então, as hastes também têm essa maior flexibilidade, né? No caso do acetato, ele é um pouco mais duro, mas ele também é moldável. Então, com o tempo, a armação vai se moldando. Nesse material aqui, ele não se molda. Como você pode ver, ele vai ficar assim eternamente. Eu posso usar ele todos os dias, durante anos, e isso nunca vai mudar esse desenho aqui. No caso do acetato, do acetato, se o seu rosto for um pouco mais largo, ele vai... A tendência é ele ir aumentando aqui a largura das hastes pra que se molde no seu rosto. E com o tempo, o acetato, você tem que fazer os ajustes nele, né? Neste material aqui, não é necessário. Então, já é um ponto muito positivo pra esse óculos que a gente tá trazendo agora. também pra trazer um público novo, né? O pessoal que tá conhecendo essa proteção nova, conhecendo esse novo dispositivo, né? Pro nosso dia a dia, também possa adquirir um produto que não seja um valor um pouco mais alto, que a pessoa tá acostumada, né? E aí, pode ser uma porta de entrada, né? Ao invés da pessoa comprar esses óculos de 40 reais, aqui, né? 40 reais um óculos, né? Um óculos de brinquedo, né? Pra você ficar cego com ele, né? Porque por esse preço, uma garantia é só idô. O cara virou as costas, já era, né? Então, pra que a pessoa não compre um óculos desse, comece a utilizar esse dispositivo com um dispositivo ruim, inferior, né? Que pode até fazer com que a pessoa jogue fora, deixe de usar, né? Então, eu acredito que trazer essa possibilidade pros nossos clientes também é uma coisa boa, né? Pra que eles possam conhecer o produto em sua melhor forma, né? Dessa forma, trazendo mais benefício pra mais pessoas. E não sei se você percebeu, mas ele tem um certo design gamer. E ele, de fato, é bem descolado, né? Ele tem os detalhezinhos aqui em cores. A gente tem nessa cor laranja, a gente tem na cor azul, tem na cor preta. Queremos trazer também na cor vermelha. E isso também já abrange um certo público, né? Que tá diretamente relacionado a utilizar esse dispositivo, né? Que são os gamers. Então, pra trazer esse pessoal a conhecer esse tipo de dispositivo e conhecer a nossa qualidade que a gente entrega nos nossos produtos. E não só nos nossos produtos. Aqui com vocês também, né? A gente sempre tá criando conteúdo sobre bem-estar, sobre saúde, sobre sustentabilidade. E uma vida mais saudável. Então, essa é a história do nosso novo óculos gamer. Se você gostou, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.